Eu só virar assim, muito bem, que aí tá gravando, entendeu? Tá, eu sei. Boa, Júlia, você permite que eu atenda a pedidos? Oi? Você permite que eu atenda a pedidos? Eu queria, eu tô conseguindo usar a palavra, o cara conseguiu usar a palavra. Ah, recrementino, depois de recrementino, a gente pede que você não tinha, recrementino, né? Tinha que falar por último. Ah, você pediu isso? Não, falar por último aqui é Paulo Feijó. Ah, mas aí você, Paulo Feijó, eu fiquei emocionado que ele quer falar. Não, eu não vou dar uma palha aí também. Não vou chorar, né? Mas olha, tá, Paulo. Falar sobre Dona Nésia é algo fácil e também difícil. Difícil porque não haverá aquele capaz de traduzir em palavras tudo que Dona Nésia representa para todos nós madalianenses. E é fácil porque, de certa forma, falar sobre alguém que vive para praticar o amor se torna algo muito fácil. E desde criança, nós, lá de casa, em particular, temos pela Dona Nésia esse carinho, esse reconhecimento. Porque a Dona Nésia, ela se torna importante para todos nós, não simplesmente pela sua existência pessoal, mas principalmente por ela ter conseguido fazer da sua existência uma extensão através da sua família. E eu digo que é impossível falar sobre Dona Nésia, sobre os seus familiares, sem que façamos uma referência muito especial ao nosso eterno guerreiro Antônio Torres. Porque a Dona Nésia, apesar de ter tido uma oportunidade pequena em termos de atuação em órgãos públicos, como servidora, e há pouco tempo fiz sabendo que Dona Nésia chegou a atuar na antiga LBA, LBA, Legião Brasileira de Assistência. No início, lá da Dona Nésia, ainda bem nova, atuou nessa sua atividade, mas depois dedicou-se exclusivamente ao lar. Mas, paralelamente a isso, ela foi capaz da sustentação para que São Antônio Torres, não só como comerciante em Madalena, mas como cidadão ativo, participativo, atuante em Madalena, pudesse se doar. Em muitos momentos que poderia estar no seu lazer, na concha da sua família, estava São Antônio Torres participando de reuniões de Clube Montaês, de Sociedade Música Walter Madalenense, de Hospital Basileiro Estrela de Santa Maria Madalena, e muitas outras entidades de Madalena, que puderam contar com essa atuação de São Antônio, numa demonstração dessa sua doação em prol de todos nós madalenenses. E isso, Dona Nésia, o homem só consegue fazer quando tem na mulher essa parceira, que dá condições, dá apoio. Então, nós temos que agradecer à senhora, também, por esse tipo de iniciativa, de apoio, para que o nosso alboso Antônio Torres pudesse ter feito tanto quanto fez, durante muitos anos, em prol de Santa Maria Madalena. Além disso, dizer que, através dos seus filhos, nós temos podido sempre contar com a Madalena, com a participação eficiente, eficaz, ativa, permanente, de todos. De alguma forma, cada um está ali também se doando, se dedicando, tendo compromissos com Santa Maria Madalena. Porque as pessoas cobraram, cobraram para que as entidades funcionem, para que a prefeitura funcione, para que os órgãos públicos funcionem, não falta quem cobre. Mas buscar na sociedade as pessoas que se colocam à disposição dessas entidades, para estar lá em reuniões, trabalhando, sem ganhar nada, mas objetivando bem comum, a gente conta nos dedos em Madalena. É muito comum em Madalena, nós vermos as mesmas caras ligadas ao DERP, ao Montanheiros, ao Campestre, às escolas de samba, à entidade que o suíço mantém de Santa Maria Madalena, a Leite Refrigújoar, e muitas outras entidades de Madalena. Quando você busca e mexe, sempre são as mesmas pessoas, com essa dedicação, com esse compromisso, que são pessoas que têm consciência, que não bastam somente desejar que a prefeitura faça. As pessoas têm o compromisso de também quererem fazer, porque não é só esperar que o vizinho faça por nós, é importante que façamos também. E a Dona Anésia, através de seus familiares, durante décadas, tem sido esse exemplo permanente para todos nós. Devemos ser cidadãos participantes, atuantes em nossa sociedade. Então, Dona Anésia, quando nós parabenizamos a senhora, parabenizamos a sua família. E quando nós temos esse privilégio de chegarmos a 87 anos, comemorando na nossa sociedade, o aniversário de uma cidadã, da sua categoria, do seu porte, isso, na verdade, nós estamos parabenizando a nossa sociedade, que tem esse privilégio de ter no seu seio familiar, no seu seio social, no seu seio comunitário, uma pessoa que expressa o seu jeito de ser, de acontecer o sentimento do amor. A senhora simboliza, a senhora sintetiza isso, sem qualquer esforço nosso de querer agradar. Apenas é um reconhecimento. Quando a Ângela fala aqui, que a senhora representa tudo isso que ela disse, e que o prefeito também já disse, que o ministro falou aqui que a senhora representa, e eu também falo, e tenho certeza, se aqui mil falassem, todos falariam a mesma coisa, porque eu vou dizer, se tem uma unanimidade em Madalena, se tem uma unanimidade em Madalena, essa unanimidade é a Nésia Feijó Corris. Todos, independentemente de questões políticas, independentemente de outras questões, todos, com uma voz única, têm esse mesmo reconhecimento. porque nós bem sabemos que a senhora é capaz de praticar um gesto, que não seja de solidariedade, que não seja de amor, que não seja de a fé, de carinho, por quem quer que seja, independentemente do vínculo pessoal dessa pessoa para com a senhora. Então, não nos cabe aqui outra coisa que não seja. agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade, agradecer a Deus pela sua vida e pela sua existência. Então, muito obrigado pela senhora existir. Obrigada. Agradeço muito mais. Agradeço muito mais. Agradeço muito mais. Agradeço muito mais. Vamos quebrar o botão do bolo mais uma vez. Agradeço muito mais. Agradeço muito mais.